Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo, o assunto é o Hockey no Gelo, começou hoje na Eslováquia, o Campeonato Mundial da Modalidade. Campeonato que reúne dois grupos de oito países. Os quatro primeiros de cada grupo vão para as quartas de final. O último colocado de cada grupo é rebaixado para a segunda divisão do próximo ano. Começando, claro, pelo grupo A. Este grupo está sendo disputado na cidade de Kozice. Finlândia 3, Canadá 1. A Finlândia saiu na frente com sete minutos, mas logo depois o Canadá conseguiu o gol de empate. Mesmo assim, a Finlândia foi melhor no primeiro período, coisa que não aconteceu no segundo período. O Canadá chegou com mais perigo, finalizou mais no gol do que a equipe da Finlândia. Mas o time canadiano não conseguiu construir essas chances em gols. E no terceiro período, a Finlândia fechou a tampa do caixão canadense, fazendo o segundo gol muito cedo. E o 3x1, nos últimos minutos do jogo, com o gol já aberto, o Canadá foi para o desespero para tentar o empate. Mas no contra-ataque, a Finlândia fez o gol da vitória, o Kapokako, com dois gols para o artilheiro do jogo. Esse jogador que esteve no time finlandês, campeão mundial sub-19, no começo do ano. É um jogador muito interessante. A Finlândia deposita muita esperança nele. É uma das promessas do hóquei no gelo da Finlândia, o Kapokako. No outro jogo do grupo A, Estados Unidos 1 e Eslováquia 4. Como era de se esperar, a torcida da Eslováquia fez uma festa gigante. O povo da Eslováquia é um povo que gosta muito de hóquei no gelo. E o time da casa não decepcionou. A Eslováquia amassou os Estados Unidos do começo ao fim. Em especial no segundo período, a Eslováquia chegou a ter uma vantagem de 5-3 na linha. Para você que não é familiarizado com alguém no gelo, 5-3 na linha nada mais é do que 5 jogadores da Eslováquia na linha e 3 dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve no segundo período 2 jogadores punidos com 2 minutos no espaço muito curto de tempo. E foi aí que a Eslováquia construiu a vitória fazendo o segundo gol. E mesmo não tendo aproveitado o outro power play, logo depois do fim do power play, a Eslováquia fez o 3-1. E no terceiro período foi um jogo de mera formalidade. A Eslováquia fez mais um gol e confirmou uma grande vitória. A equipe da casa começa o Mundial com tudo. Não colocou a Eslováquia no rol das favoritas ao título, mas já é um cartão de visitas gigantesco, batendo os Estados Unidos, um time jogando muito coletivo. Essa Eslováquia pode dar o que falar no Mundial, olho na Eslováquia. No grupo B, que está sendo disputado na cidade de Bratislava, Rússia 5, Noruega 2. A Rússia fez um jogo praticamente perfeito, seguiu o arrisco que tinha que fazer. Aproveitou vários power play dos 5 gols da Rússia. 3 foram via power play. A Noruega reagiu no fim do terceiro período, mas já era tarde demais para uma reação. Vitória russa por 5 a 2. O Nikita Kucherov, com um gol e duas assistências, foi a estrela do jogo. A Rússia é uma das favoritas ao título da competição. A Noruega vai brigar para se manter na elite. Noruega tem tido essa realidade nos últimos anos no hóquei, no gelo, tem brigado para permanecer. Não é um time que costuma se classificar para as quartas de final. No outro jogo do dia, para fechar o vídeo, República Tcheca 5, Suécia 2. E esse foi um belo jogo, jogo com três viradas. O primeiro período terminou 1x0 para o time da República Tcheca, que foi melhor durante o período. No segundo período, a Suécia jogou muito mais, chegou a virar o jogo. Mas o time do leste europeu conseguiu o gol de empate e ficou muito barato para a República Tcheca. Pelo que a Suécia criou, pelo que a Suécia jogou, poderia ter saído com pelo menos um 4x2 para o terceiro período. Coisa que não aconteceu. E no terceiro período, a República Tcheca fez o jogo perfeito, fez três gols, finalizou menos, porém, teve muito mais eficiência. A Suécia chegou mais no terceiro período, porém, zero eficiência. Não conseguiu fazer gol no time da República Tcheca. E quando o jogo já estava 4x2, a Suécia partiu para o desespero para tentar o terceiro gol. Sem sucesso, a República Tcheca fez o quinto e fechou a tampa do caixão sueco, a Suécia, que é a atual campeã do mundo. Mas não começou bem essa edição, começa tomando uma goleada. O Jakub Vrana, com dois gols, foi a estrela do jogo. A República Tcheca é outro time que pode dar o que falar durante esse Mundial, pode surpreender muita gente. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui!